A MOC, teatro premiado da Companhia Carioca, traz a BH Furacão, espetáculo baseado na história dos sobreviventes do Catrina. A peça inédita em Belo Horizonte pode ser vista no Galpão Cine Horto e em apresentações gratuitas em dois quilombos da capital. Eu sou Josefine Link Stilson. Trilhamos a trajetória dessa personagem chamada Josefine Link Stilson, que é uma velha de quase 100 anos, que enfrenta sozinha a fúria do Catrina. E ela é uma velha negra dos bairros pobres de Nova Orleans e ela vai narrar a modo como ela tem que enfrentar essa tragédia, porque o espetáculo traz questões éticas bem importantes. Porque quando foi anunciado a vinda do furacão e a cidade foi evacuada, as pessoas pegaram seus carros e partiram, mas aqueles que não tinham como sair ficaram largados ali à própria sorte. Então, os que mais sofreram com o Catrina foram os habitantes dos bairros pobres, que são em sua maioria negros. E essa personagem é uma personagem que está muito ligada ao movimento antissegregacionista norte-americano. E ela narra esse momento de como eles foram ali deixados para trás, e não só durante a passagem do Catrina, porque a ajuda só chegou cinco dias depois. Então, eles foram realmente abandonados. E ela traz essa reflexão através de um discurso muito arrebatador, que coloca para nós uma questão muito importante, visto que a gente está enfrentando questões climáticas cada vez mais frequentes e mais graves. Nos nossos espetáculos, a presença da música é muito importante. A gente tem uma influência muito grande do teatro do Extremo Oriente. Nós nos debruçamos muito sobre o teatro, sobretudo o teatro balinês. E no Extremo Oriente, não existe separação entre teatro e música. Da mesma forma que dentro do conceito, do contexto das tradições narrativas africanas, não existe separação entre as formas narrativas e a música. Então, aqui é igual, só que aqui a gente mergulha no jazz e no blues, que é o som desse lugar, né, para onde a gente vai. A gente tem também composições que são feitas para o próprio espetáculo e outras que são desse repertório, clássicos desse repertório do blues. Então, a música está o tempo todo construindo uma dramaturgia junto com o texto, né. E esse espetáculo foi muito inspirado no Preservation Hall, que é uma casa de jazz tradicional de Nova Orleans. Então, todo o nosso cenário, nossa estrutura cênica, ela se aproxima desse lugar, que era um lugar muito pequeno, onde os músicos estão muito próximos do público, uma plateia muito diversificada e a gente passa por canções icônicas, como Strange Fruit, canções tradicionais que já estão perdidas, não tem nem autoria, são canções muito antigas, que é o som dessa comunidade, né, do sul dos Estados Unidos, é a herança musical negra norte-americana, que influenciou a música do mundo todo. A comunidade dos Arturos teve um papel importante para nós dentro desse processo de pesquisa. No Amalque Teatro, nós trabalhamos em campos de pesquisa, então, os espetáculos estão relacionados a uma determinada busca de uma exploração de uma linguagem cênica, ou de um, por exemplo, a gente trabalhou a trilogia da guerra, a relação entre o teatro e a realidade. Então, como é que o teatro pode traduzir realidade? Nós convidamos o mestre Jorge Antônio dos Santos, mestre do Congado dos Arturos, que veio trabalhar com os atores, a Cirléia Aleixo, que é a protagonista desse espetáculo, fez parte desse processo, que foi um longo processo de formação dos atores, e onde o mestre Jorge teve um papel muito importante. Eu diria que ele é um dos pilares mesmo desse projeto todo. Então, para nós poder levar esse espetáculo para usar para a comunidade toda assistir, é muito emocionante, é muito significativo para a gente mesmo. De cabelos brancos, que deixa a sua terra sem tremer, porque sabe que agarrega consigo. A gente faz um espetáculo que tenta tocar o público, a gente não faz um espetáculo para narrar um fato, que é abordar a realidade, mas através de um outro canal, quer dizer, envolvendo emocionalmente o público, o que faz com que a gente exerça a nossa também empatia, nossa capacidade de alteridade, de se ver no lugar do outro. Apesar de ser um contexto norte-americano, a vivência dessa personagem e dos personagens que ela traz através da sua memória são muito próximas de vivências de pessoas de qualquer lugar, e sobretudo aqui do Brasil. A gente vai tocar num assunto muito delicado, que é o racismo ambiental. E isso não diz só respeito ao Brasil, isso diz respeito a todos os continentes. Eu sou a Luziana, as sondas e o furacão.